Do livro Parnaso de Alentúmulo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Almas Ó solitário das estradas, desventurado o pensador, Há no caminho almas penadas, que vão clamando, desoladas, A dor e o pranto, o pranto e a dor. Vós, que o silêncio há mais no mundo, em orações ao pé do altar, Sobre as arcadas silenciosas, almas feridas, desditosas, Oram convosco a soluçar. Aos descansardes meditando, a sombra de árvore em flor, Sabei que às vezes sois seguidos, Pelas angústias dos gemidos, de almas chagadas no amargor. Clarei a luz do sol nascente, negreja treva na amplidão. Gemem na terra muitos seres, pelos amargos padeceres, Depois da morte, na aflição. Dai-lhes dos vossos pensamentos, Consolação, que adoce a dor. Dai um conforto à desventura, A prece cheia de ternura, De algo de afeto, Algo de amor. Alta de Souza Algo de amor.